Música Vamos começar com a queda muito usada no jiu-jitsu, o senhor Aguia, terminando com o armlock. Uma posição tradicional, eficaz e simples. Nova perna, para baixo. Entra o quadril, levantando, encaixa o cotovelo, gira o tronco, derrubou. Passa a perna, cai para trás. Fechando, joelho, tornozelo ao lado da orelha dele, dedão para o alto. Vamos lá, continuando. Vamos agora dar uma queda bastante simples, usual também no jiu-jitsu, o senhor Aguia, terminando com o ataque de pescoço. Aqui, avançada, faz, abre o espaço e entra. Girou o quadril, girou o tronco, derrubou, joga o peso. Amassa, passa a lapela, dedão, segurou, a outra vem na calça, entra o calcanhar, senta, puxando, mantendo a pressão. Agora nós vamos fazer uma posição tradicional da nossa equipe, criada pelo mestre Oswaldo Alves. O ataque de guarda fechada, o armlock na guarda fechada. Vou fazendo a posição e explicando. Fecha a guarda, barrigada, traz o braço dele para dentro. Adianto as pernas, calo ele, vou escalando, prendo o ombro dele com a minha perna, pesando, trazendo para mim ao mesmo tempo. Troco a pegada e abraço a perna dele, fugindo do meu quadril. Tiro o quadril todo de dentro dele. Agora essa minha perna esquerda vai pentear ele e a outra vai desequilibrar. Volto, seguro o dedão dele para o alto, sempre aqui no pulso. Colo, meu calcanhar, tá ligado. Fogo tibio, tempo escrito, escrito tibio, onde resulta minha cara. Frio, vivo, espaço, ciclo, ciclo vivo, onde comulga a barra. Fogo tibio, tempo escrito, escrito tibio, onde resulta minha cara.